E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Privacy Map. Eu sou o Vitor Pio e aqui falamos sobre privacidade online. E nesse quadro, eu quero responder as perguntas que vocês deixaram nos comentários dos nossos vídeos, beleza? Vamos lá, então. E se você não deixou o seu like aí, cara, aperta aqui o seu like, que assim, com certeza, você vai ajudar o canal a levar mais privacidade para as pessoas. E assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. E você já sabe, deixa sua pergunta também aqui embaixo, caso você queira que eu responda no próximo quadro do Pergunte ao Pio, beleza? E a primeira pergunta é do Hudson. Ô Hudson, de novo, cara. E ele deixou lá no vídeo da Amazon. A gente comentou sobre a rede Mesh da Amazon, lá no Amazon Não, né? E ele perguntou, o único produto de hardware da Amazon que eu possuo é o Tablet Fire. Eu corro risco de ser vítima de coleta de dados também? Ou só os produtos mais avançados e caros? Lembrando que no tablet há aplicativos nativos que não posso desinstalar. Apenas inativar as configurações, em teoria, como a horripilante Alexa. Então, sobre a sua primeira pergunta, sim. A gente até comentou lá no vídeo da Amazon que os produtos deles não são open source. Então, podem ser mais seguros do que os produtos open source que a gente já tem hoje, porque a Amazon é uma grande empresa e também tem diversos profissionais olhando para o código da Amazon. Mas, infelizmente, a gente não tem como assegurar o que acontece de trás dos panos. A gente não tem como assegurar que a Amazon, que é a gigante de vendas, gigante no varejo, vai proteger a sua privacidade. Eu recomendo que, assim, eu também tenho produtos Amazon, até um Kindle eu utilizo no meu dia a dia, porque justamente ajuda em um aparelho só você carregar diversos livros. Eu tenho algumas configurações que eu faço no Kindle. Uma das coisas é que você utilize o seu device da Amazon aí de uma forma muito mais offline do que online. Quando você deixa ele muito tempo online, infelizmente, ele provavelmente vai ter diversos analytics da própria Amazon para saber quais são o que você tem feito, o que você tem lido, quais são as suas atividades. E, com certeza, a Amazon não é um baixião ali em privacidade. Já tiveram diversos escândalos da Amazon, justamente por ter funcionários ouvindo as mensagens e as gravações de vozes da Alexa ali em tempo real, analisando, para poder melhorar a inteligência artificial. Então, eu não acho que a Amazon seja uma empresa sem referência em privacidade. No meu Kindle, por exemplo, eu evito ao máximo levar ele para a internet, para a conexão para a internet. Eu utilizo o Calibre, que eu vou deixar aqui no vídeo em algum lugar, que é um gerenciador de livros. Então, através dali, eu posso comprar os livros na Amazon mesmo, eu faço o download dele, porque eles deixam você fazer o download, joga no Calibre e o Calibre faz a transferência para o seu Kindle. Se você também quiser fazer de uma outra maneira e você tiver um e-mail configurado no próprio Calibre, você também pode fazer o envio desse livro por e-mail, entendeu? Mas, geralmente, se você tem um produto proprietário e que você não tem acesso ao código, enfim, você não sabe ao certo, por exemplo, o Kindle, evite usar ele com conexão à internet, porque assim você evita grande parte do rastreamento. Inclusive, vocês já pararam para perceber o quanto a Amazon sabe da gente, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Onde são compras, leituras, então eles têm um domínio do conhecimento, do que provavelmente você vai entender de um livro e provavelmente daquilo que você vai comprar, além dos diversos links de afiliados que eles fazem com criadores, para tentar te rastrear o tempo todo. Então, assim como o Google, a Amazon também está desenvolvendo um serviço de anúncios ali interno, uma plataforma bem grande e monopolista, para que ela mantenha os seus usuários sempre engajados a comprar, sempre engajados ali a coletar os seus dados, beleza? Então, minha recomendação, evite usar esses aparelhos da Amazon, eu sei que é um pouco mais difícil na internet, beleza? Que assim você já evita a sua exposição online. E a próxima pergunta é da Agnes Aguiar. Mas vê, minha dúvida, então, eu usar Tor e, por exemplo, me logar no e-mail, adianta de nada, então? Seria o mesmo que usar Chrome e Firefox da vida, já que eu estaria usando sites da Surface e não estaria mais sendo anônima? É, essa primeira pergunta aqui, pelo que eu entendi, e, Agnes, se tiver mais dúvidas, por favor, deixa aqui nos comentários, se você também tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que no próximo Pergunte ao Pio eu posso trazer para esse quadro aqui, beleza? Ela está perguntando se ela utilizar Tor e fizer login em sites da Surface, mesmo atrás do Tor, se ela não estaria mais anônima. Sim, a gente até trouxe isso no vídeo sobre o navegador anônimo, né? Sobre a guia anônima. Se você utilizar Tor e fizer login em sites como Amazon, Facebook, com certeza você não estará mais anônimo, por mais que você esteja em uma rede que te dê anonimato. Por que você não estará mais anônimo? Porque a partir do momento que você fornece as suas credenciais de login, a partir do momento que você faz o login na plataforma, eles confirmam que você é você mesmo, isso se chama autenticação, e ali eles sabem, através dos dados que eles já coletaram para você fazer o cadastro, que você está acessando aquele serviço. E pior, através de uma rede Tor. Então eles têm mais uma informação, mais um pouquinho sobre você, que você está fazendo login através de uma rede Tor. Então eu não recomendo, se você for utilizar Tor, se você for utilizar uma rede para te dar anonimato, para também te dar mais privacidade na internet, não fique fazendo login em sites como Facebook, Amazon, Netflix, ou qualquer outro site, mesmo você atrás da rede Tor. Porque você não está tendo mais privacidade nem anonimato. Você pode ter através da navegação. Então, por exemplo, antes de chegar na Amazon, eu faço a pesquisa ali no DuckDuckGo, escrevo Amazon. Aí o DuckDuckGo vai me dar a Amazon como primeiro. Para o DuckDuckGo, eu sou anônimo, posso ser qualquer um, mas para a Amazon, eu sou o Piu. Piu é Piu. Porque ele vai saber que o e-mail que eu informei, e a senha que eu informei, e com os outros métodos de autenticação que também informei, que eu sou eu. Então não adianta você utilizar a rede Tor e fazer login em sites como Facebook, YouTube, Google, enfim, assim por diante. Você não está anônimo, beleza? E a próxima pergunta vem do Adriano Batistello. Ele deixou essa pergunta lá na nossa live que fizemos sobre a vulnerabilidade dos navegadores, chamada Fingerprint.js. Aquela vulnerabilidade que eles utilizaram através de JavaScript para ter informações de pessoas que estavam através do Tor Browser, através do Google Chrome, Brave e assim por diante. E ele perguntou, Piu, qual é o melhor navegador? Eu uso o Brave no PC e o DuckDuckGo no celular. Cara, os melhores navegadores eu deixei no nosso vídeo de top 5. Então qualquer navegador que você escolher daqueles ali, eles se preocupam mais do que os demais com a sua privacidade. Então eu listei lá, Vivaldi, Brave também, que você citou aqui, o DuckDuckGo também é um bom navegador, além do Firefox e o próprio Tor Browser, beleza? Então utilize, dê preferência para esses navegadores, porque como eu disse lá, o seu navegador pode ser uma porta de entrada para deixar você como um livro aberto na internet, mas também para te deixar mais privado, para ter mais privacidade ao acessar os sites. E a gente comentou até no último Pergunte ao Piu, que quanto mais privacidade você tem, menos exposição você terá para anunciantes, para hackers, para vulnerabilidade. Então procure também ter mais privacidade e também com segurança, para que você não deixe a privacidade de lado e você esteja mais inseguro na internet. Nossa missão aqui é prover um mapa de verdade para a tua privacidade, para a nossa privacidade na internet. Então eu espero que vocês continuem aqui nos acompanhando, que a gente vai trazer debates, vai trazer informações específicas sobre plataformas, sobre novos aplicativos e novos métodos da gente proteger a nossa privacidade online. Sabemos que quando empresas têm acesso a diversas informações sobre nós, eles podem saber o que pesquisamos hoje e talvez adivinhar o que pesquisaremos amanhã. Assim como o Google já faz há muito tempo. Beleza? E esse foi o Pergunte ao Piu. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, deixa seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo se você gostou, quer indicar para algum amigo, faça esse favor para a gente, faça esse favor para o seu amigo e mostra a ele que a privacidade dele importa. Beleza? É isso aí pessoal, tamo junto e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho